olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo pra vocês tá bom e mais uma especificação de uma placa de vídeo tá pessoal quero apresentar pra vocês essa placa de vídeo da evga geforce 8400 gs 512 mega ddr3 vga dvi e hmi tá bom bom vamos falar um pouquinho dessa placa né que é uma placa de vídeo da evga geforce 8400 gs com 512 mb ddr3 indicada para usuários que necessitem uma boa resolução em vídeo com excelente custo-benefício pessoal tecnologia de sombreamento hdr que redefine a estrutura da sombra deixando as reais como por exemplo as variedades de sombras de um pôr do sol possui processador shader e pipelines unificados bom otimizando largamento o desempenho e rendimento total da placa bom o aumento da sua avisação de bordas anti a índice até 16x permitindo maior realidade aos gráficos tá bom clock de processamento com velocidade até de 512 mhz e com memórias de com clock efetivo de 1200 com ram de 512 mb ddr3 com saídas para vga dvi hmi monitores crt convencionais lcd e também televisores suporte completo para diretriz x10 opengl 3.1 shader 4.0 melhorando assim o gerenciamento de imagens tecnologia de puro e vídeo que aumenta a drasticamente o potencial de imagem tanto de dvd e filmes como os novos de blu-ray e também hd e dvd dissipador sobre o processador e memória e evitando superaquecimento na placa permite um maior redimento e durabilidade desenvolvida para operar com total compatibilidade com o novo sistema operacional windows 7 e gerando os melhores resultados tá bom requer pelo menos uma fonte de alimentação com 350 watts reais ou superior nvidia coda tecnologia nvidia coda utiliza a potência dos núcleos de processador da gpu unidade de processamento gráfico para acelerar as tarefas mais exigentes oferecendo melhorias de performance características técnicas o código do produto do fabricante é 512 p3 301 qr e slot pc express 2.0 o clock de processamento é 520 megahertz o clock de memória efetivo 1200 megahertz tá bom e memória 512 mb ddr3 a banda de memória 32 bits randec 400 megahertz e suporte a tecnologia microsoft eletrics 10 opngl 3.1 shader 4.0 a resolução analógico de 20 48 a 1536 máximo e digital de 1920 a 1200 máximo taxa de atualização 120 carreras conectores com monitor digital lcd e dvi fêmea hmi tá bom para a tv hd e monitor analógico crt vga fêmea tecnologias usadas na placa microsoft eletrics 10 suporte nvidia coda tecnologia nvidia puri video hd tecnologia pc express 2.0 e opngl 3.1 os requisitos mínimos de sistema computador pc com slot pc x crash 16 leitor de cd windows xp de 32 a 64 bits windows vista de 32 a 64 bits bom e também windows 7 de 32 a 64 bits com fonte de alimentação como já havia dito de 350 watts reais ou superior pessoal tá bom claro que após a compra da placa de vídeo tá bom possui a placa de vídeo pci né e também a chapa hmi e dvi de baixo perfil chapa vga de baixo perfil e o cd com software tá bom tá aí pessoal placa de vídeo tá uma ótima placa de vídeo aí da e vga geforce 8400 gs com 512 mega ddr3 vga com entrada vga dvi e hmi espero que tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal compartilha e até a próxima